Pessoal, um dos grandes problemas de Belo Horizonte é esse aqui, que é para todo lado. Transporte, trânsito, preço de passagens, isso vira um inferno na vida do povo de Belo Horizonte. Isso tem que melhorar. Eu, como pré-candidato ao prefeito de Belo Horizonte, quero te convidar para um debate. Você ir lá dar a sua opinião. O que você acha e quais as soluções que nós podemos ter para o transporte e para o trânsito em Belo Horizonte? Eu convido especialistas aqui das cidades, mas também convidei o deputado de São Paulo, porque São Paulo tem muitos problemas e eles têm algumas soluções interessantes para a gente trocar a experiência, que é o deputado Gilmar Tato. Ele vem falar também de tarifa zero. Vocês sabem que aqui no Anel, eu estou em cima de uma passarela, também nós precisamos de recursos. Esse Anel tem que ser duplicado, tem que melhorar. Então tem muita coisa para fazer. Mas não adianta a gente falar, eu acho isso, eu acho aquilo. Nós temos que achar, aí sim, solução. Por isso eu estou te convidando. Dia 23, participe com a gente do debate. BH pode mais. E pode mais no transporte, na mobilidade urbana e no trânsito. Espero vocês dia 23.